Amigos e amigas do Pred11, começando mais um programa que não vai ser aqui no estúdio. Fomos para Porto Alegre conversar com a banda Dead Fish quando ela esteve aqui há pouco tempo fazendo seu show em Porto Alegre. Nós conversamos sobre a trajetória da banda e também sobre esse culto do hardcore. Fiquem aí, eu também tenho uma mensagem no final desse programa para todos vocês. Acompanhe o Pred11, tá começando! Então é isso aí pessoal, chegamos aqui agora no Hotel Master Palace aqui em Porto Alegre, falando com o pessoal aqui da Dead Fish, representado pelo Rodrigo e o... Como é que é? Eu não quero errar teu nome, cara. Pode falar no... Aliande. Aliande. É um nome diferente, não quero me arriscar aqui. Galera, seja bem-vindo aí no Pred11. Obrigado. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho da história de vocês até aqui, porque a história do Dead Fish se mistura um pouco com a história do hardcore no Brasil, né cara? De 90 pra cá, você quer dizer, né? De 90 pra cá. É, fala aí, né? O bando tem a minha idade? É, nós somos uma banda de Vitória do Espírito Santo, nascida em 91, formada até então por dois vocalistas, não é isso? Antes do Rodrigo. Os vocalistas, mas era um cara que fazia voz ali. É difícil de explicar isso. Enfim, lá se vão quase 25 anos de banda, tocando pelo Brasil inteiro, de volta a Porto Alegre. Uma banda que continua na ativa, pretende lançar disco novo, se tudo der certo, até o primeiro semestre do ano que vem. Estamos aí, mais uma vez em Porto Alegre. A gente passou por algumas formações, no meio dos anos 90, gravamos o primeiro álbum em 97, e desde então temos gravado... Isso é uma coisa que chama a atenção até, Rodrigo, se tu me permite perguntar, assim, no começo da banda isso é bem normal, assim, de mudar bastante a formação da banda, Mas a gente teve um caso recente, né, que foi do baterista. O que realmente rola, assim, é uma ideia diferente de musicalidade, é realmente... Não, é briga mesmo, é treta mesmo. É treta mesmo? É. É difícil, né? É um casamento, né, cara? É um casamento. Eu acho muito legal que bandas se mantenham por 20, 30 anos com a mesma formação, acho demais, assim. Ter uma banda é uma coisa complicada, assim. Esses dias eu tava lendo entrevistas desses caras de banda de pop, que os caras não são amigos, né, é uma profissão, assim, né. E que sempre foi muito ao contrário no Dead Fish, se não existisse amizade não existiria banda, entendeu? Vamos contar, vamos falar um pouquinho desse último trabalho de vocês aí, que foi um trabalho muito bacana, que foi o DVD, né, dos 20 anos, no Circo Voador, que é um lugar bem importante lá no Rio de Janeiro. Como é que foi a produção entre o DVD e como é que tem sido aí a repercussão aí, o retorno? Pô, na real a gente já tá no fim do trabalho, né? É, sim, acredito, né? De 20 anos e eu acho positivíssimo, cara. Eu não sei quanto que vendeu, não, mas eu acho muito bom, porque eu acho um registro histórico. Histórico e verdadeiro, assim, no limite do real, assim. Sem muita maquiagem, sem produção demais, achei demais. A ideia do Daniel Ferro foi brutal e ele conseguiu executar de forma muito boa. Eu acho que uma data igual a essa, acho que todas as bandas deveriam fazer, mas da forma mais natural possível, como foi o nosso. O nosso é bem simples, é uma coisa bem direta, é bem a cara do que é o Dead Fish, mostrar realmente o que é o Dead Fish, que é uma banda de estrada, uma banda que tá ali ao vivo. E isso nos agradou bastante, assim, que foi uma coisa que o diretor, que foi o Daniel Ferro, ele conseguiu, nas imagens, captar toda a honestidade da banda, toda a crueza, toda a coisa boa da banda ali. E foi bem perto do que a gente queria, assim, sabe? Eu acho que no final do trabalho, de tudo, assim, depois de dois anos, assim, nós estamos bem satisfeitos, assim. Agora é bora pra frente, pro próximo trabalho, disco novo. Em comparação ao da MTV Apresenta, que esse aí era um DVD que me marca muito, assim, porque era uma época em que isso tava muito Dead Fish, era nessa época aí do MTV Apresenta. Quais são as diferenças, assim, que vocês tiveram da produção do DVD pro outro? Esse aí, pelo jeito, foi mais cara de vocês, né? Vocês meteram mais a mão. É, a coisa aconteceu assim, o MTV Apresenta foi uma coisa que nós não esperávamos na época, porque nós tínhamos acabado de lançar o Zero e um, e logo depois, na sequência, a gravadora veio com a ideia de estar fazendo um DVD, que meio que assustou um pouco a banda, porque a gente tava esperando justamente fazer 20 anos, algo do tipo. Pela falta de tempo, foi uma coisa rápida pra se fazer, envolveu uma logística muito maior do que o de 20 anos, porque ele tava envolvido duas empresas maiores, que era a DEC e a MTV, então gastou-se um valor muito maior, mas eu prefiro mais esse outro, de 20 anos, que eu acho que tá mais do jeito que nós queríamos, a gente programou, estávamos, tipo, focados em estar fazendo aquilo ali. As faixas foram escolhidas pelos fãs, né? Sim, de certa forma, nós sabotamos alguma parte. Qual é a diferença, assim, que vocês podem destacar, assim, da vibração do pessoal no movimento aí do hardcore? Cara, eu virei um especialista nisso. Imagino, né? Pô, mais de 20 anos, né? Eu já andei, a gente já sente as diferenças de gerações na cidade. Por favor, por favor. Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, a gente já vê as diferenças das gerações, como eram os caras lá nos anos 90 e como são os moleques hoje. É legal. Ainda renova, ainda é renovado. Renova, assustadoramente renova. Eu sou da fase 1, cara. Eu sou o cara da fase 1. Assustadoramente renova. Isso aí eu não consigo explicar. Talvez eu explique, a coisa se auto-explique daqui a algum tempo. A gente vai chegar no nosso intervalo do Pré de Onze. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o pessoal do Dead Fish. Por enquanto, curta o som deles aí. Tinha uma entrada pra partir Quando a gente faz o necessário visual A boca é cada de topes Muitos de ideias e vontade de poder Mas alguns quilômetros ninguém vai nos parar Não recebo aviso de quem nunca se arriscou Seguindo as placas do nosso caminho Vou retornar daqui A sorte ficou pra trás Não consigo encontrar Fiscar é carente Tudo em que acredito Mas amanhã eu vou embora Tenho pouco tempo a dividir Vocês estavam curtindo aí o som do Dead Fish E agora a gente volta aqui do nosso intervalo Com os próprios Isto O Rodrigo Cara, eu tenho muito medo de errar o teu nome Pode falar, não fica com medo Não fica Alio químico Alio 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 arrancaram o pelo da pessoa, mas me explica aí pra galera como é que foi a história cara, a gente é uma banda que desde sempre tem uma política de em shows as bandas não pagarem cotas, nem pagarem pra tocar a gente não fez isso a nossa vida inteira, nunca, e não queremos que bandas mais novas façam, porque torna a coisa mercado, assim, não um cenário, apesar do cenário ser bem mais fraco, bem menos participativo por um lado, isso tornava a coisa quase criminosa, aí o que aconteceu? Sim, o pessoal pagava pra tocar pagava pra tocar, ridículo, e aí o que aconteceu? Uma menina quis fazer um show, eu não sei se foi má intenção dela ou se foi inocência, não sei, cara, mas ela falou no Facebook, com um cara que trampa com a gente no Facebook, que já tava agilizando um show, que as bandas já estavam vendendo suas cotas pra tocar, e que se a gente não queria vender também umas cotas pra pra poder tocar no evento dela e ainda não se tinha o privilégio de ganhar sete ingressos exatamente, exatamente vai chamar amigos e aí, o que que rolou? o cara que trabalha com a gente não botou uma festa, achou que fosse uma piada aí ele mandou um, sério mesmo, moço? e virou uma piada, né, cara, virou uma grande piada mas sabe que aqui coisas bizarras acontecem todo o tempo, né mas sabe que aqui no sul tem muito disso aí, desse pessoal que faz esses eventos aí que o pessoal tem que vender tantos ingressos e acaba pagando tudo, né, do bolso virou meio que uma praga, assim, no Brasil hoje, assim, eu acho que até diminuiu um pouco até acho legal ter acontecido isso porque durante os últimos anos foi um discurso que a gente levou alto, assim levamos à frente, porque eu acho que banda nenhuma precisa pagar pra tocar eu acho que se você quer investir na tua banda pra pagar pra tocar se você vai sair de um estado, pagar do teu bolso a tua passagem e tocar é uma coisa você tá investindo na sua banda agora se você vai pagar a passagem, vender ingresso dar uma grana pro cara pra poder tocar no evento você não precisa disso vai ser o próprio evento da garagem da sua casa, né, na esquina ali e tal teve uma história, foi com ele ter falado teve uma história que nós fomos tocar, acho que em Ribeirão Preto é, era a gente, o NX Zero e uma banda, uma das bandas de abertura que nós não sabíamos tava pagando pra tocar aí no final das contas os caras vieram chorando porque eles não puderam tocar porque não deu tempo o evento foi cortado, a banda de abertura foi cortado eles pagaram e eles foram cortados e nós ficamos sabendo depois do nosso show no camarim aí eu perguntei pro cara quanto você pagou pro evento? aí ele falou o valor eu falei assim, pô, você sabia que com esse valor você fazia um show na sua casa do Dead Fish você tocaria três, quatro horas, cinco horas se você quisesse com a tua banda e você tocaria comigo da mesma forma? aí ele, ah, não acredito joguei meu dinheiro fora e não toquei com ninguém eu falei, é bom pra você aprender que você não precisa disso e essa história aí muito louca vocês conheceram muita gente já no meio, né? tanto aqui, gringo, tudo mais e eu não sei se foi o Allian que teve que... o cara pediu pra bater com o cinto na cara dele foi contigo isso aí? conta essa história aí, cara pelo amor de Deus o Zoli vai me bater ah, foi estranho, foi o primeiro show da turnê com o Ignite mas o Zoli é o cara estranho, o Zoli é o vocalista, né? mais, inclusive é, exatamente aliás, não é qualquer uma cara, o que aconteceu foi que ele tinha um aquecimento ele trouxe um peso que ele se aquecia lá e tal e eu tava sozinho com ele no camarim tomando uma cerveja aí de repente ele arrancou o cinto da bermuda assim e mandou, me bate, me bate, pode bater no rosto eu falei assim, não, não vou te bater, cara não bate, faz parte do aquecimento eu falei, nem a pau aí o guitarrista dele subiu, viu a cena assim pegou e pegou nele mas eu não tive coragem de fazer tô largando ali, picou estranho, não, muito estranho, não tive a mãe ah, ia ser legal poder dizer que deu cozinho na cara tá louco, eu chego o cara no viado na hora masoquista, certo Rodrigo, ou também o Allian se vocês quiserem, aqui ó tem as letras de vocês deixa eu me organizar aqui a letra de vocês tem muito lance assim meio filosófico que eu acho, cara quando eu leio eu piro muito nas letras que é muita coisa que é o Rodrigo aí, né que sai da cabeça dessa mente brilhante eu vou falar aqui algumas frases então de algumas músicas e daí tu explica um pouquinho de da onde que tu tirou da qual era a situação se tu lembrar, manda tá, então eu vou dizer aqui algumas sou vegetariano, minha B12 já não me ajuda vamos lá, vamos à primeira aqui vamos ver e perceber e realmente ver que existir é muito mais da Queda Livre pensa da música Queda Livre ah, cara, isso isso foi da minha fase de leitura lá no final do no começo dos anos 2000 assim, que eu já não lia mais tanto política já lia mais uns malucos tipo Jack Kerouac, Alan Ginsberg e eu venho de uma base de vida muito de classe média boboca, babaca, coxinha bunda mole sonho médio fala disso sim, é e ali eu tava definindo que eu não seria mais aquilo eu não seria o que é o que a minha classe originária tinha escrito pra mim ou gostaria que eu fosse e e e e essa coisa de das classes das classes dominantes estarem sempre armadas né sempre atrás de armaduras de moralismo e de conservadorismo de nacionalismo de de moralismo mesmo religioso e e e essa coisa essa coisa de de se esconder por trás da 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 estrutura social sabe tem uma aqui muito bacana essa é boa aqui ó que nossas semelhanças nos façam caminhar e observar e que um dia você possa me ver em ti essa da noite é é aquilo que eu te falei as pessoas acabam mudando né e e e noite é do sonho médio né noite noite é do sonho médio ou é do afasia é do afasia as 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 o que que acontece a gente cresce né cara as pessoas viram adultas vão pra faculdade e de repente elas abandonam os seus sonhos pra e viver uma realidade delas não julgo eu não julgo mais até porque eu arrumei emprego aí recentemente e não quero mais julgar ninguém e e aí o que acontece pessoas muito próximas acabam se afastando amigos de daquela coisa de adolescência do sonho da adolescência vão indo por caminhos que você não concorda e vão se tornando pessoas entre aspas comuns enquanto você tá ali seguindo uma coisa ainda persistindo e aí eu fiz esse desabafo assim né as pessoas perguntam pra quem você fez essa música eu falei cara não é pra uma pessoa em específico sabe é pra é pra pessoas com quem eu convivi que deixaram muito da essência delas muito do amor que elas tinham pela vida por outra coisa é pra uma ideologia entendeu acho que isso pode ser vou dizer uma então aqui da minha música que é a minha música favorita então pra gente encerrar aqui que é o sonho médio pra mim mata pau tem aqui ó nossa raça é superior mas vou fingir ser daquela cor essa é o lance nossa raça é superior vou fingir ser branco né vou fingir ser ser escolhido vou fingir estar no topo da cadeia da 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 burrice colonial entendeu era basicamente isso como eu te disse é sonho médio e de onde eu venho isso era bem comum é ainda bem comum e é engraçado no Brasil porque a gente vem de um país que é extremamente mestiço extremamente esculhambado até porque racialmente eu acho que o mundo não é uma coisa muito straight mas é extremamente esculhambado e eu olhava pessoas falando assim porque eu ele é negro fulano é negro fulano é índio aí você olha na cara da pessoa ela só tá com a roupa de classe média você olha a cor da pele dela a forma do nariz o olho tudo os hábitos alimentares são de um mestiço e ela não se reconhece é muito brutal isso no Brasil assim das classes sociais definirem a cor da sua pele né e é basicamente isso que eu queria dizer muito legal nessa eu fui bastante assertivo e é exatamente isso nas outras não tanto nas outras deu uma disfarçada mas viu só galera o pessoal aqui é energia pura é loucura lá no show mas ó tem muito pensamento por trás das coisas que vocês veem quero agradecer então participação estamos encerrando aqui o Fred Jones obrigado aí o tempo de vocês obrigado a vocês e nos receber obrigado a vocês Porto Alegre sempre é muito legal com a gente manda um abraço pro Lutero fala que eu mandei um abraço pra ele mandamos podem passar também o site de vocês e onde o pessoal pode encontrar a agenda e saber informações da banda você pode entrar agora as pessoas usam o facebook né tem o Dead Fish Oficial em português não é official é oficial com um F só em português facebook e o deadfishoficial.com.br que tem nossa agenda tudo lá música letra data de show foto tudo que é show então é isso aí galera está encerrando mais um programa Prédio 11 e também com o encerramento desse programa pessoal está chegando o encerramento da minha participação como apresentador aqui do Projeto Prédio 11 também agradecer a vocês assistir esse programa ter assistido todos os programas que vocês fizeram vou ter que ir aqui pegar um espaço pessoal aqui que eu lembrei minha mãe sempre reclamou que eu nunca falei o nomezinho dela aqui nesse quase um ano e meio aqui mãe Maria Elisa de Almeida Camargo um beijo no teu coração mãe tchau meu vô minha avó Denise sempre assistiram todos os meus programas até aqui também preciso mandar um beijo pra eles então é isso aí a gente vai ficando por aqui e nos vemos por aí tá bom galera tchau tchau um grande abraço e aí e aí e aí e aí e aí